Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Hoje eu estou aqui com esse notebook da Acer, Acer Aspire E1 5726BR691. O que estava acontecendo com esse notebook? Esse notebook, de acordo com o cliente, às vezes ligava e às vezes não ligava. Fiz uma análise completa do notebook e descobri que o defeito estava na linha dos 5 volts. Mais precisamente no CI controlador dos 5 volts. E aí, beleza, tinha aqui uma placa sucata. Já peguei da placa sucata o outro controlador. Peguei o que estava nele, joguei fora e já coloquei esse, né, esse outro. E liguei para a minha surpresa, ele também deu defeito na mesma hora, tá. E no caso veio até a fechar um curto. Aí, beleza, imaginei que talvez o defeito seria da minha placa sucata, que também poderia não estar funcionando. Adquiri um outro, adquiri aqui, ó, cassio10.com, né, já tinha adquirido outros através desse rapaz aqui, também dessa empresa. Não sei se esse é o rapaz. E aí, para minha surpresa, chegou aqui, fiz a instalação, né, soldei ele na placa e queimou na mesma hora. Olha, isso eu tinha verificado todo o sistema antes, inclusive eu já tinha feito uma ligação direta de 5 volts na placa, feito o teste, a placa estava ligando, tudo normal. E imaginei, pô, então é só colocar mesmo. Verifiquei, não tinha curto nem nada no setor. Mas toda vez que você coloca um CI, aqui, ó, tá aqui os dois, ó, os dois CIs, não sei se tá pegando aí, os dois que queimou. O primeiro eu joguei fora, tá. E aí, o que que aconteceu? Toda vez que eu colocava, soldava na placa, ele dava esse defeito, ele vinha queimar, tá. Aí voltei a fazer o teste usando minha fonte de bancada, injetei 5 volts de novo na bobina, né, dos 5 volts. Depois, pressionei o botão e a placa voltou a ligar. É, eu consegui resolver, vou mostrar pra vocês aqui, vou apertar o botão de ligar, ó. A placa já ligou. Vocês conseguem ver aí, tá escrito aqui, ó, checando mídia. Mas já vai dar uma mensagem aqui na tela. Tá aí. Então, o notebook já tá funcionando e tudo mais. E nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês algo que eu vou chamar de CI controlador universal, tá. Vamos lá? Bom, tá aí, pessoal. Esse aqui, tá, é um regulador de tensão ajustável, tá. Ele é conhecido como Mini 360. Olha aí, Mini 360, tá. E como é que ele funciona? Ele é bem simples, ele é uma placa muito pequena, ó. Ele é muito pequena, que eu coloquei aqui, ó, até uma moeda de 5 centavos pra vocês verem que ele é menor que uma moeda de 5 centavos. Conseguem ver? Então, assim, ele é muito pequeno mesmo, tá. Então, ele vai dar encaixe aí na placa. É, em qualquer local da placa. Você vai conseguir encontrar aí um espaço na placa pra você colocar ele. E como é que ele funciona, tá. Você vai colocar aqui, é, do lado de cá, ó, se você olhar do lado da placa, do outro lado da placa, tá escrito aqui, ó. Ó, em entrada negativa e em in mais entrada positiva. Na negativa, você vai ligar essa parte em qualquer GND aí da sua placa-mãe, tá. E na positiva, você vai ligar uma tensão de entrada. Essa tensão, ela pode ser, é, de 4.75 volts até 23 volts, tá. Então, você pode ligar essa tensão de entrada aqui. E do outro lado, na saída, você vai ligar aqui, é, o GND. Apesar de que, se você já ligou o GND aqui, você não precisa de ligar o GND de cá, tá. Você pode só ligar aqui na saída o positivo, que é a tensão de saída, tá. E aqui, você vai fazer um fio, né, você vai fazer uma sola de um fio e vai levar pra onde você quer a saída dele e qual que é a voltagem. Pra você regular essa voltagem, nós temos aqui esse parafuso, aqui. Como que funciona? Você vai girar o parafuso, tá. Assim, ó. Você vai girando o parafuso, olha lá. E quanto mais você vai girando, aqui, maior ou menor, depende de como você está girando. Será a tensão de saída, ok. Ele trabalha com a corrente de até 3 amperes, então ele vai te atender bem, ok. Aqui, ó, é uma placa muito simples, tá. Essa placa é muito simples mesmo. Nós temos aqui, logo na entrada, nós temos um capacitor de filtro, né. Nós temos aqui o CI, que é o CI, que é ele, que é o CI inteligente, que eles chamam, né. Que ele é o regulador de tensão, tá. Aqui nós temos uma bobina, ok. Aqui nós temos o potenciômetro, né. E de cá, nós temos o capacitor, o filtro, né. De saída, o capacitor filtro de saída. E é isso, tá. É bem simples mesmo. É muito simples e também muito útil. Eu liguei aqui, ó, minha fonte de bancada, lado positivo, lado negativo. E está o meu multímetro também. Tem o lado negativo do lado de cá e o lado positivo do lado de cá, ok. O que eu vou fazer? Agora eu vou mexer ali, ó. Na minha fonte está 12.4 a entrada. Na saída está 11.79. Eu vou mexer aqui agora, ó, no potenciômetro, para a gente poder ir mexendo nele e ver para quanto vai mexer aí, ó. Vamos colocar ele a 3 volts, tá. Olha só, só você ir mexendo. Tá lá, 3.34, ok. Então, se por um acaso você estivesse aí precisando de ter 3 volts na sua placa, bastava você ligar, na sua placa, né. Bastava você ligar aqui, ó, o GND do lado de cá. O positivo, você poderia pegar o positivo de 19 volts em qualquer lugar da placa, tá bom. E aí você iria ajustar, né, para 3 volts e depois você pega o fio só de saída, tá bom. E já ligaria ali na sua pl de saída. E aí sim você já teria seus 3.3 volts. Dessa forma você sequer precisa ter placas sucatas, né, para esse fim, né. E você também não precisa ficar comprando CIs específicos, vamos dizer assim. Para você depois chegar e acontecer o que aconteceu comigo. Para você ter uma ideia de valores, eu paguei 30 reais no CI, tá. O CI específico para essa placa, ok. E quando chegou aqui queimou. Então, resumindo, eu joguei 30 reais fora. E para essas plaquinhas, né, esses reguladores de tensão ajustáveis, eu comprei 8 e no total já com frete deu 42 reais e 90. Saindo aí 5 reais e alguma coisa para cada uma dessas plaquinhas. Então, eu acho muito útil todos os técnicos terem isso aí na bancada. Pode ser muito útil. Vai te dar maior agilidade também para você já fazer o serviço, já entregar para o cliente, né. E por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu achei de muita importância e muito útil também, ok. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.